Oi gente, tudo bem com vocês? Comi está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer, gente, um arroz à grega para o ano novo, viu? Aqui eu vou estar utilizando duas xícaras e meia de arroz que já está lavado e escorrido, uma cenoura raladinha, uma lata de milho, 100 gramas de uva passas, uma cebola, meio pimentão, quatro dentes de alho, uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de cuminho, sal a gosto e três colheres de óleo, viu? A canela já está no fogo. Agora vamos pôr o alho. Agora a gente vai colocar o pimentão, o cuminho e a pimenta do reino. Então, a cenoura, o milho, escorrido de água, olha como já está ficando colorido bonito, olha. Ó, agora vamos colocar a uva tártica. Sal, gente, sal é a gosto, viu? Agora, gente, eu vou colocar a água, quando ele estiver pronto eu volto, tá bom? Voltamos, gente, vejam como ficou o nosso arroz à grega, gente. Olha, ficou soltinho, ó, bem colorido. Gente, agora eu vou colocar ele na travessa e daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente, vejam como ficou o arroz à grega. Ficou uma delícia, muito cheiroso, viu, gente? Muito fácil de fazer. É um prato que vocês podem estar fazendo para o ano novo, tá bom? E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha. Ative o sininho para receber as notificações, viu, gente? E a todos um feliz ano novo, um próspero ano novo. Toda a felicidade do mundo a cada um dos inscritos, tá bom? A minha família também. Que a presença de Deus, que você esteja em saúde e paz, tá bom? E um grande beijo a todos. E um grande beijo a todos.